O WhatsApp da Sicredi Araxingu é bom demais, bom, 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 é muito bom. O WhatsApp da Sicredi Araxingu é bom demais. Faça como o Marítes Rio, o atendimento é pelo WhatsApp Sicredi. 051-3358-4770 A Polícia Militar do município de Ribeirão Cascalheira prendeu um homem por porte de arma de fogo irregular. Segundo informações que foram passadas para a nossa equipe de reportagem e consta num boletim de ocorrência, após denúncia, moradores que avistaram o homem disseram para a Polícia Militar via ligação 190 que estaria uma pessoa com uma arma na cintura trafegando em um veículo na entrada do município de Ribeirão Cascalheira. Diante dos fatos, a Polícia Militar foi até o local e acabou constatando toda a situação. No veículo tinha cinco pessoas, sendo duas mulheres. Ao ser indagado e revistado, os militares acabou avistando de fato a arma calibre 38, revólver calibre 38, na cintura do suspeito. Ele falou para os militares que é CAC, colecionador e atirador. E, diante disso, ainda também foi encontrado algumas munições intactas. Diante dos fatos, o homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para ser tomada as devidas providências. Porque, segundo o artigo da Lei Federal, o atirador e colecionador de armas deve portar o armamento apenas para poder participar de torneio e também nas proximidades do estande de tiros. Além disso, não pode colocar nenhum tipo de armamento na cintura ou até mesmo no interior do veículo. O exemplo, porta-luvas. Vale também sempre destacar que o atual governo, Luiz Inácio Lula da Silva, acabou revogando a questão da situação do armamento em todo o estado de Mato Grosso. O que até mesmo causou uma certa revolta nos munícipes aqui do Vale Araguaia e também da região oeste do estado. Vale também sempre destacar porque a questão do armamento acaba até mesmo preocupando. Algumas pessoas e outras acabam aprovando toda essa situação. Você até mesmo que acompanha o Balanço Geral, querência, o que você acha dessa situação? O porte legal de arma de fogo ou o porte de arma, enfim, deve ser liberado ou não? Durante aqui a nossa programação vamos estar divulgando para você até mesmo a sua opinião aqui no Balanço Geral. As imagens são de Marcelo Henrique, o apoio de Blade, Jaco Nias Neto para o Balanço Geral. Obrigado. Obrigado. Obrigado.